Não vai ter jeito. Com a crise assombrando todo o país, o jeito vai ser presentear os pais com lembrancinhas, presentes mais acessíveis ao bolso do consumidor. Esta loja de roupas masculina decidiu montar kits promocionais para atrair os clientes. Kits promocionais que a gente faz todo ano, que é um kit que é bem mais barato que você vir na loja comprar uma calça e uma blusa, no dia dos pais você tem um super desconto com esse kit, né? É o que atrai muito nossos clientes. E aí vão algumas dicas para você que quer deixar seu pai estiloso. Tem para todos os gostos, cabe no bolso do nosso consumidor e a gente tem tanto do casual ao pai mais descolado. Esse é um pai mais moderno, né? Que está com a social, uma calça mais tradicional e uma botinha. Esse é o pai mais moderno. Para o pai mais descolado a gente tem uma camisa de malha lisa, bacana, uma calça mais trabalhada com jeans mais diferenciado, e temos também o sapatênis, né? Tem aqueles pais mais tecnológicos, que gostam de assistir um filme e uma boa televisão, que preferem celulares modernos. Diversas ofertas e formas de pagamento são oferecidas no mercado. Toda loja hoje tem promoção especial para a Semana dos Pais, especialmente para os pais. Mesmo com a crise, os lojistas têm expectativa que as vendas aumentem cerca de 30%. Pai é um só. E se você ainda não comprou seu presente, dá tempo, já que as lojas ficam abertas em horários especiais. Hoje, em Divinópolis, o comércio funciona até às 20 horas. Amanhã, as lojas abrem às 9 horas e ficam abertas até às 6 horas da tarde. Amém.